Que força é essa que fez de vozes um coral? Desse coral uma orquestra e dessa orquestra um festival? Que gente é essa que nunca perde essa mania? De cooperar com alegria, de achar isso tudo tão normal? Quando o nosso sonho for o mesmo, portas e janelas e sorrisos se abrirão O que era um passa a ser muitos e de tantos muitos façam mais A união faz a vida e nós fazemos a união Sozinhos somos como estrelas e juntos somos constelação A união faz a vida e nós fazemos a união Sozinhos somos como estrelas e juntos somos constelação A união faz a vida e nós faz o grão a canção Uma voz ajuda a outra Somos melodias Da mesma canção A alegria da gente é tanta A dona Marte hoje aí Seja bem vinda a dona Marte, continua sempre assim Lembrando, depois nós ficamos oito anos O Morandine que implantou essa união faz a vida Assinada até pela Eu sei que era secretária, foi isso né Então, e aí depois o Hugo deu continuidade E nós estamos hoje nessa batalha O que deixa a gente muito animado Então, todos esses professores aí Que todos enganjem bem Mesmo nessa união faz a vida Porque nós precisamos sair A união dos professores que vão educar nossos filhos e nossos netos Porque nós precisamos mudar bastante a nossa educação O que foi feito nesse longo tempo, esses dez anos Porque um iniciou, o outro deu sequência E nós também, eu espero que daqui dez anos Nós estamos comemorando vinte anos E assim em frente, até não sei quando E quando nós tiver presente, nós vamos morrendo Depois ficamos mais jovens a seguir essa sequência aí E aqui eu vejo que está o futuro, o presente, o passado A gente tem sempre ele na memória O presente nós estamos fazendo E o futuro nós estamos esperando Então hoje, e o programa Não Faz a Vida Como a gente está aqui hoje comemorando dez anos A nossa cooperativa já tem ele implantado Se crede há vinte e quatro anos Como foi falado aí a nossa cooperativa Já tem praticamente há quinze anos E ele é um programa que tem que ter o seu início E não terá fim Como aqui comprovamos Temos aqui o seu Hugo, o ex-prefeito De um prefeito atual Que esteve também no início, né? Com o seu Matins Depois o... E isso que acontece aqui na Trivelaca Acontece também em outros municípios Mudam as administrações Mas depois que ele se implanta Ele continua Então nós temos que estarmos sempre unidos e atentos E todos por um objetivo em comum, em prova Então muito obrigado a todos aqui Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui E parabéns principalmente a quem esteve sempre à frente aqui no programa Aqui nessa comunidade que tem trazido esses resultados Em nome da Simone Cargueiro Cumprimentar todos os professores Cumprimentar também os nossos apoiadores Que hoje estão representados aqui Peserados, nós fazemos a intervenção Adalberto, representando a Marchinello Infelizmente não tem ninguém representando a Agrobágio Mas obrigado Agradecer também a Agrobágio Pela parceria do programa E... Assim, hoje é o momento que a gente está comemorando Dez anos Do programa na cidade Do programa União Faz a Vida E eu vejo Nesse ano, em três meses Ano, quatro meses Quando eu estou aqui Que todos os professores São engajados Todos os professores buscam Trazer, fazer projetos Acreditam no programa Eu sempre estou conversando com o Paulo Eu sempre estou conversando com a Simone Eu sempre estou conversando com a Simone Eu sempre estou conversando com as diretoras E hoje é um momento que a gente tem que celebrar isso Hoje o protagonista do programa A gente sabe que são as crianças Mas sem o engajamento dos professores É isso que hoje Essa comemoração Que a gente não estava fazendo hoje Dez anos Não é um mês Não é um ano É uma marca Para se comemorar Um projeto que veio para ficar Não é um projeto de governo Passageiro Ele veio com uma tendência Ele veio com uma iniciativa Ele veio com um objetivo Aqui está A Belinha Sinta-se muito bem acolhida por nós Aos professores Nós estamos aqui em uma equipe de rescrata Alguns que fazem parte dos dez anos Doze, treze anos de municípios Recentes Chegando Sejam bem-vindos Querem marcar conosco Nessa evolução Estamos aqui a passos largos De qualidade Em comparação a muitos Mas então vejamos caminhos mais próximos Então não tem como dizer Em nome do prefeito municipal Agradecer toda a equipe administrativa E em nome da nossa equipe administrativa Agradecer os demais Aqui a Magde Representando o nosso ex-prefeito Ao qual o destino também Assim Não permitiu que eles estivessem conosco Na sequência Tivemos o Moradine Por motivo de viagem Não pode estar juntamente conosco Tem o Hugo Na sequência também Dando continuidade ao projeto E temos o erro do começo E agora Fazendo parte da jornada E todos É passão do bastão Nós passamos O projeto da continuidade Juntamente comigo E vários outros secretários também Não vou falar os nomes Porque posso esquecer Mas assim Sinta-se acolhido Nesse momento Fazendo parte dessa história O local É apertado para nós Foi realmente Os convidados Foi algo Selecionados As pessoas que estão aqui Cantam o hino O União Faz a Vida Sabendo o que ele significa Para nós Estamos aqui aplaudindo Sem saber o que ele representa Nós estamos vivendo isso Todos os dias Na sala de aula Ao olhar para os nossos alunos Com alegria Com motivação Com acolhimento Então aqui nós estamos As pessoas Que realmente Fazem parte Do programa União Faz a Vida De alguma maneira Direta Não é Como espectador E aqueles que acreditam Na qualidade da educação Então Em nome de lá Lá da equipe administrativa Assessores Coordenadores Diretores Parabenizo a todos Os professores A todos Os técnicos A todos O nosso apoio Os agentes E sem dúvida Aos nossos acreditadores Como se deve falar muito Que é aquelas pessoas Que ajudam A contribuir Com esse programa Que possam desenvolver Que são os nossos Não são patrocinadores Mas é que eles fazem parte Ajudam Inveja Acredita E coloca na mão De uma equipe Competente De assessores Onde o programa Tem desenvolvido A cada dia Não perdemos Para nenhum programa De governo federal Não perdemos Para nenhum programa De governo estadual Nós temos um programa Próprio Desenvolvido A cada dia Avaliado A cada ano E cresce Constantemente Então Em nome De todos nós Sinta-se Parabenizados É uma árvore Que cresceu Tem dado frutos E ela está viva Ela continua O projeto E o programa União Federal da Vida Estava retribulado Não é algo facultativo Nós observamos O desempenho A dedicação O envolvimento De cada profissional E nós estamos em contato Então ele é um programa Que desde 96 Já se fala em projetos E ele faz Com que os projetos Realmente aconteçam Sabemos Muitas das vezes Não é do jeito Que nós gostaríamos Mas é do jeito Que os alunos fizeram E se é do jeito Que eles fizeram É do jeito Que eles aprenderam Parabéns a todos Que eles fizeram Que eles fizeram Que eles fizeram Que eles fizeram Legenda Adriana Zanotto